Bom dia, estamos iniciando mais um programa conversações. O tema de hoje é cultura organizacional. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio Almiro Reis, ele é presidente da FranQuality e presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional São Paulo. É especialista também nas áreas de gestão de competências, coaching para autos executivos e desenvolvimento de lideranças. Lembramos que vocês vão poder interagir conosco, mandando suas perguntas, comentários através do chat do nosso canal corporativo. Também poderá encaminhar através do Twitter, colocando sempre o arroba UCRH e pelo e-mail que vocês vão ler aí na tela. Bom dia, Almiro. Muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade. Bom dia, Tiago. Obrigado pelo convite. Para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que se fala tanto. Vamos então falar sobre cultura organizacional. O que é isso que tantas pessoas falam, tantas pessoas fazem menção, mas não sei se tem tantas clarezas. E qual a importância desse tema, cultura organizacional, para as nossas organizações? Tá. Bom, cultura tem muitas definições aí. Vários teóricos têm definido cultura de formas bem específicas aí, né? Cultura pode-se dizer que tem a ver com os valores das pessoas, com os comportamentos das pessoas. Mas, assim, o jeito mais fácil para mim de definir cultura é o jeito com que a gente age, é o jeito com que a gente trabalha, tem a ver, assim, com o nosso jeitão geral de trabalhar. Não tem a ver, claro, com os nossos valores. Mas, assim, numa forma geral, tem a ver com o que... Com a nossa forma geral de... Com o que a gente pode observar, com o que a gente trabalha. Ou seja, um grupo de pessoas age de uma certa forma, um outro grupo age de uma outra forma. Isso baseado naquilo que a gente acredita. Vamos falar, assim, a gente está falando de cultura organizacional, mas a gente tem dois grandes grupos de cultura, se a gente puder falar. A gente pode falar de cultura nacional e cultura organizacional. Ou seja, a cultura das grandes nações e cultura das organizações. Então, se você pegar, por exemplo, os japoneses, os japoneses agem de uma forma diferente dos alemães, que é diferente dos americanos, que é diferente dos brasileiros. Os italianos falam com as mãos, outros falam baixos, outros gritam, gritam e assim por diante. Então, as pessoas agem diferente porque aprenderam de que uma certa forma de comportamento é mais adequada ao longo da sua vida. Isto vale, portanto, para as nações. Foram criadas nos seus países, nações, de uma certa forma, e passam a valorizar isto. E o mesmo vale dentro das empresas. Então, o que acontece é que dentro das empresas, a gente passa a acreditar que trabalhar em equipe, que meritocracia, que, enfim, um certo tipo de comportamento é adequado e as pessoas passam a valorizar e a trabalhar desta forma. E como que a cultura nacional afeta a cultura da organização? Ela tem algum afeto ou é completamente irrelevante? É, essa é uma boa pergunta. É, por exemplo, esse paralelo. Uma cultura organizacional, que se fala de uma multinacional, ela é afetada pelas nacionalidades, pelas regiões? Sem dúvida nenhuma. Então, você pega as empresas americanas, em geral, elas são muito mais orientadas para a meritocracia, para um trabalho mais individual, porque a cultura americana é muito mais nesta linha, né? São muito mais meritocráticas, individuais e assim por diante, versus a cultura de uma empresa japonesa, chinesa, por exemplo, que são muito mais orientadas para culturas coletivas, por exemplo. Então, se você pega um executivo chinês para trabalhar numa cultura americana, ele tem dificuldade inicial, pelo menos, de adaptação, porque ele tende a pensar numa forma muito mais coletiva. Então, para ele, não faz muito sentido o jeitão, em princípio, americano, que é muito mais individualista. A cultura americana é a cultura mais individualista, segundo as pesquisas do professor Hofstede, é a cultura mais individualista que existe no globo, versus a cultura chinesa, que é uma das mais coletivistas, como a gente diz. Então, as empresas chinesas, por exemplo, tendem a ser mais coletivistas. E, por exemplo, a cultura chinesa é muito mais orientada para o longo prazo, versus a americana, que é muito mais orientada para o curto prazo. Resultado imediato. Você comentou também que a cultura, e inclusive a organização, é um pouco do que a gente faz, né? Como nós fazemos as coisas em grupo. As regras que, muitas vezes, as organizações definem, que são formais, e algumas estampam nas paredes, nos murais, outras colocam em boletins, elas fazem parte da cultura? O quanto de conexão que essas regras, em geral, acabam tendo com a cultura organizacional efetivamente? As empresas estabelecem o que a gente chama de MVV, Missão, Visão, Valores, que, em geral, são estampadas na porta, enfim, como você falou, na parede e tudo mais, né? Na porta de entrada, na parede e assim por diante. Particularmente, os valores da empresa. Em geral, isso são os desejos de comportamento da empresa, né? Não são necessariamente aquilo que já se pratica. Algumas empresas, inclusive, verificam o quanto desses valores são praticados. Conseguem até fazer pesquisas para verificar o quanto desses valores são praticados, inclusive em que áreas, que fábricas, que níveis esses valores são praticados. Então, é bom lembrar que estes valores são definidos, às vezes, por um grupo pequeno de pessoas, às vezes, a diretoria, gerentes, enfim, e depois são publicados. Então, sendo muito claro, estes são valores definidos por um grupo de pessoas para serem trabalhados, serem desejados, serem pela empresa como um todo, mas, em princípio, não são praticados por todos. Então, isto é um desejo futuro. Então, quando você entrar em uma empresa e ver aquela tabua, aquela lista de valores, a gente sabe que aquilo é um desejo futuro. Então, é um desejo mais de uma equipe, né? Vamos dizer assim, corporativo, de um grupo. Em princípio, da diretoria, vamos dizer. Então, a gente pode dizer que estes valores, eles, é um desejo até de mudança de cultura, mas não representa necessariamente a cultura organizacional que tem mais a ver com a identidade do grupo como um todo. É. Eu diria que, depois de alguns anos, é possível que isto esteja implantado em boa parte da empresa. Mas, num primeiro momento, quando se divulga isto, não necessariamente, né? É possível que parte daquilo já esteja em andamento, até porque não pode haver um descolamento muito grande entre uma coisa e outra, né? A empresa não estaria publicando aquilo se fosse uma coisa completamente distante. Mas, é bom lembrar que também vai de cinco, seis, ou dez, ou cinco valores publicados, não necessariamente todos eles são praticados por todo mundo. Até porque as pessoas não são exatamente iguais, né? Está certo. E uma pergunta que sempre me chamou bastante a atenção, sempre quis saber, como que a cultura organizacional afeta na gestão das organizações e no seu desempenho? Como que ela apoia? Porque o que a gente mais ouve é que a cultura organizacional é como uma caixa preta. Tudo é culpa da cultura organizacional. Então, você não consegue fazer alguma coisa, você fala, a cultura aqui é muito difícil. Cultura é difícil. Então, aqui a gente tem a cultura voltada para isso, as pessoas não conseguem lidar. Tudo é culpa da cultura organizacional. Então, como ela efetivamente afeta a gestão e até que ponto esse imobilismo, essa culpa é realmente da cultura ou ela pode ser usada como uma justificativa para certos imobilismos, né? É, cultura é uma coisa muito forte. Eu não tenho a menor dúvida disto. Então, se você pegar a questão da cultura nacional, por exemplo, a cultura de uma nação, de um país, então, você pode pegar exemplos de países, como o caso da União Soviética, né? Da Rússia, por exemplo, que foi, né, teve lá os tisares, depois teve o comunismo, depois agora sai o comunismo, agora tem lá, enfim, enfim, não sei nem descrever o que tipo de situação tem, mas tem lá o Putin, que foi presidente, primeiro-ministro, presidente e tal. Enfim, o fato que nos últimos 200, 150 anos, enfim, o fato é que eles vivem sobre várias formas de regime autoritário. Então, muda-se a forma de regime, mas o fato é que a população vive sobre regime autoritário. Então, isto é o que a gente chama de cultura. Muda o regime e a população continua aceitando, de uma forma ou de outra, regimes autoritários. Então, isto é a força da cultura. Mas até que ponto que ela afeta, falando daí das organizações, a gestão e o desempenho? Então, eu estava te falando isso pela força da cultura. Então, você acha, às vezes, que mudar uma única coisa muda, mas a cultura, quando ela está dispersa, ela é muito forte. Então, para mudar a cultura é preciso querer muito forte. Então, cultura está muito ligada, de novo, ao jeito geral que a gente vê, percebe, valoriza coisas dentro da organização. Então, é preciso, às vezes, muitas gerações para mudar um comportamento. Você pode me perguntar, é possível mudar a cultura de uma organização? Que eu acho que é o que tem a ver também por trás da sua pergunta. Sim, é possível, mas é preciso muito empenho. Então, a cultura está muito ligada ao jeito que a gente trabalha e ela é muito forte. Então, empresas que são muito focadas em resultado e, às vezes, não ligam para pessoas, o que importa é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e tal, e as pessoas que lá trabalham são menos relevantes, às vezes, você tem ternovo muito forte e tal, mudar essa cultura não é possível. Então, em outros locais, em outras formas de organização, as pessoas são mais importantes e, eventualmente, gerar resultado é menos importante. Então, cuida-se das pessoas que lá trabalham, mas não se cuida do cliente externo. Então, isso é um tipo de cultura. Vamos cuidar das pessoas que aqui estão, vamos dar educação ou vamos proteger as pessoas que aqui trabalham, mas o cliente externo da nossa organização é pouco relevante. Mas como, então, mudar a cultura? Muda-se as pessoas? Você, aqui é um paradoxo, não é? É mudar a cultura ou mudar as pessoas para que se mude efetivamente a cultura? Então, tem formas de fazer isso. Claro que é possível, como dizia o Dutti italiano, se eu não posso, mude os italianos. Ele falava isso. Claro que isso é possível para organizações muito pequenas. Quando você vê processos de difusão e aquisição, algumas empresas fazem isso. na compra de algumas empresas, a gente tem visto isso. Muda o presidente, muda a diretoria e é um processo em escala para se mudar. Muda-se uma grande quantidade de pessoas e acaba se mudando a cultura porque se trocam as pessoas. Então, esta é uma forma de fazer. E que tem dado resultado. Se muda uma empresa pouco focada para desempenho para uma empresa mais focada em desempenho. Outra forma de fazer é um processo mais lento de educação. Então, você muda a educação e muda processos. Na realidade, você muda o jeito de trabalhar, ao mesmo tempo ensinando as pessoas a trabalhar de uma forma diferente. Claro que nem todos aprendem. Sempre tem uma certa evasão porque nem todo mundo quer trabalhar de uma forma diferente. Mas é possível, então. Cultura, então, se a gente está falando que isso tem a ver com o jeito que a gente trabalha, quando a gente muda o jeito de trabalhar, a gente está falando em mudar os processos de trabalho. Então, mudar a cultura significa claramente mudar os ritos de trabalho, os processos, os sistemas de trabalho. Então, é isso que precisa se mudar. Não basta pendurar na parede de entrada os cinco, seis valores. É preciso mudar o jeitão de trabalho, os processos. Então, se hoje nós trabalhamos de uma forma XYZ, que vai por aqui, faz isso e tal, é preciso mudar claramente os processos de trabalho para mudar a cultura. Agora, que a cultura segura, trava, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, é preciso mudar esta forma através de duas grandes coisas. Mudar, talvez, três grandes coisas. Mudar a liderança, mudar processos e mudar a educação, com comunicação. Você acabou de comentar que a cultura tem um peso muito grande até para os resultados, para a forma de agir, que eu concordo. E o Hofstad escreveu que a cultura é a programação coletiva da mente humana. Agora, quando você pensa isso, acaba sendo até assustador, porque se a cultura tem um peso tão forte, ela molda tanto as pessoas, e ela é essa programação coletiva da mente humana, aonde fica a autonomia individual? O papel individual das pessoas? Aonde fica essa capacidade dos indivíduos, inclusive de alterarem as culturas, às vezes não se resignarem, ou tomarem posturas diferenciadas frente a uma cultura que pode ser de um desagrado para o que se espera, como tem os valores. Como que fica esse conflito? Cultura e autonomia individual. Essa é uma frase muito forte do Hofstad. É a primeira vez que eu ouvi, também fiquei meio assim assustado. Então, ele diz que nós somos, e eu vou por aí, bem entre aspas, que nós somos programados para acreditar em uma série de coisas. O que quer dizer isso? Vamos decupar essa frase dele aí. Então, o que ele diz que a gente, na fase mais tenra da idade nossa, a gente até os 8, 10, 12 anos, a gente é programado, a gente é incutido por entes queridos, por pais, mães e professores, e aí está, por exemplo, uma função do Estado, enfim, a gente é programado para acreditar em uma série de coisas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai na escola e os nossos pais nos fazem acreditar, isso é coisa, enfim, eu acho que normal, a gente acredita, então, de novo, que falar alto, que beijar, abraçar, tomar sopa sem barulho, enfim, todas essas coisas todas, dos mais básicos, por exemplo, abraçar, beijar, é uma coisa normal, versus outros países em que, por exemplo, não abraçar, não beijar, é uma coisa normal. Então, essas coisas que ele está dizendo que a gente é educado. Então, por exemplo, você é programado para acreditar que trabalhar junto com outras pessoas é uma coisa legal, versus você é programado para acreditar que trabalhar sozinho é mais legal, que ganhar dinheiro é melhor do que cuidar das pessoas da sociedade. Então, por exemplo, você é programado para acreditar que você deve cuidar de si mesmo versus cuidar de outro. Então, por exemplo, hoje eu estava ouvindo no rádio sobre a questão dos black blocs aí. Então, existe toda uma discussão hoje sobre se a gente deve, se a polícia deve intervir, não deve intervir, se a nossa sociedade, até que ponto os nossos manifestantes têm direito de fazer algumas coisas ou não. A nossa sociedade é relativamente permissivista aqui no Brasil. Eu estava ouvindo no rádio de que aqui no Brasil ninguém pode ser de direita, ninguém assume o rótulo de direita aqui no Brasil. É ruim ser de direita. Este é um título que a nossa sociedade, aqui no Brasil, este é um valor que não é aceito na sociedade brasileira. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas esse é claramente uma cultura brasileira. Ninguém quer ser de direita ou muito poucos querem ser. Na média, ninguém quer ser. Então, isto é um valor da sociedade brasileira. Todo mundo aqui é de centro-esquerda, muito esquerda e tal. Enquanto que outros países, enfim, não tem problema. Eu quero ser de centro-direita, muito direita. Hoje, você vai na frente, na França, tem vários partidos de direita e radical de direita. esta liberdade de escolha de ser de direita ou de esquerda é completamente aceitável em um país como a França e outros países. No Brasil, é muito pouco aceitável isto. Certo. Entendeu? Então, isso é o que ele diz que você é programado para aceitar algumas coisas na infância ou não. mas até que ponto você consegue, então, você, indivíduo, interagir de forma mais firme no meio de uma cultura? Porque, senão, também a gente pode cair numa noção de autômatos. Somos autômatos, apenas obedecemos as regras das nossas culturas e o nosso papel enquanto seres humanos, pensantes, de poder conflitar com isso. Então, mas é claro que isso tudo é uma média, cultura é um padrão coletivo, cada pessoa tem a sua capacidade de reflexão e de contestar isso. Então, cultura é sempre um resultado coletivo. Cada um de nós, assim como a gente está expondo aqui, cada um de nós tem a capacidade de fazer suas próprias reflexões, e transgredir, refletir, mudar seus próprios comportamentos a partir de reflexão. Ninguém é obrigado, mas o fato é que a gente... Até as transgressões acabam sendo pautadas um pouco pela nossa cultura, os nossos limites de transgressões. O fato é que a gente foi educado para isso. Então, nós somos aqui no Brasil uma sociedade coletivista, e que aceita aceita fortemente autoritarismo na média. Então, não é à toa que a gente aqui no Brasil aceita concentração de poder, aceita desmandos, com muita tranquilidade, infelizmente. Então, nós temos aqui no Brasil esse ditado de que manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é por acaso. Você não vai achar um ditado semelhante a esse em outros países. Então, isso serve para a política nacional e serve para dentro das empresas. Então, dentro das empresas, é comum você ter gerentes extremamente autoritários, e que isso tem mudado nos últimos anos com a educação. E aí você vê, você tem a história do coronel em algumas regiões do Brasil e a gente tem feito esforços, todos que trabalhamos em recursos humanos, temos feito esforços para mudar o estilo gerencial porque já não se aceita mais. Então, uma cultura que é nacional, de autoritarismo, que faz parte da cultura nacional, o Hofstede estuda isso em alguns países e no Brasil tem essa cultura autoritária, se reflete dentro das empresas. Agora, então, nós que somos gestores de recursos humanos, fazemos esforço para que os nossos gestores de pessoas não tragam essa cultura para dentro, dentro das empresas, para que sejam mais participativos e assim por diante. E agora, você pega uma garotada, a geração Y, que já não tem mais, em princípio, já é mais educado, mais globalizado, não aceita mais essa cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo, pega um gestor que acha que pode, ah, não sei o que, vai fazer assim, já não é mais possível. Então, a garotada já se recusa a trabalhar numa empresa desse tipo, uma empresa desse tipo já não consegue um garoto inteligente, bem formado. Então, a gente tem que capacitar um gestor para que ele seja participativo e não autoritário. Já que você entrou nesse assunto de gerações, como que você tem visto isso dentro das organizações? Porque, de fato, a gente tinha uma prática organizacional muito mais voltada à hierarquia, a respeito de normas, até processos de evolução funcional muito mais longos, vamos dizer assim, com mais tempo, as pessoas sendo mais, tendo maior experiência na própria organização e agora entra essa nova geração em que tudo isso é diferente, todos esses valores. A hierarquia está quebrada até pela, porque eles nascem nas redes sociais, nascem mexendo no computador, então não se aceita mais hierarquia. O e-mail vai direto para o presidente, para o chefe, seja lá para quem for. eles não têm pressa, falam, pô, eu ainda estou aqui faz um ano já que eu estou como analista júnior. Quero ser presidente. Quando que eu vou ser presidente? Essa empresa não me valoriza. Eu estou aqui já há um ano e ninguém me reconhece. Como que você vê que as organizações estão lidando com esse conflito? Porque é um conflito muito forte. No Estado, tinha uma coisa que não era um problema na administração pública, hoje começa a ser. e não só por fator de remuneração, mas é o turnover. Por quê? As pessoas entram, ah, não quero porque eu quero fazer outra coisa e acaba saindo. Isso não era uma realidade há 15 anos atrás dentro da administração pública. E hoje isso é uma prática. Hoje a pessoa entra num concurso público até concursos de alta remuneração e sai em menos de um ano. Seis meses a pessoa está fora. Como que você está vendo esse conflito entre os valores antigos e essa nova molecada, esse novo grupo de pessoas, de geração entrando no mercado de trabalho? É, você tem razão. Isso está afetando não só na área pública, mas com certeza em todos os segmentos, na área privada também. A gente tem visto empresas que nos perguntam, recorrem a nós aí, profissionais de RH em geral, para lidar com essa questão e isso afeta a autoestima do gestor também, porque parece que é culpa dele o subordinado, o funcionário, se demitir. Quando que na realidade é mais um efeito cultural, de geração, do que uma má prática do gestor. a garotada não está indo embora porque é mal gerida, mas sim por uma visão de era, uma visão de momento. E a gente está vivendo, pelo menos, as pessoas especialistas em gerações, nesse momento que estamos vivendo, eles costumam falar que é a primeira vez na história em que tantas gerações convivem no mesmo ambiente de trabalho. Então, são vários valores convivendo no mesmo espaço, valores, práticas de trabalho, e isso aumenta obviamente o conflito. É isso aí. E essa garotada, ela está menos preocupada com o futuro, que é uma visão deles. Eles querem aproveitar o momento, então eles entram, guardam o dinheiro, vão viajar. Hoje, de uma certa forma, está fácil viajar, enquanto que outras gerações, às vezes, nunca foi, um determinado executivo nunca foi para a Europa, ou mal foi para a Europa, tal. Essa geração já foi para a Itálândia, a Vietnã, já foi para os Estados Unidos três vezes, foi estudar não sei aonde, tal. Então, é uma garotada que, com pouco dinheiro, viagens baratas, faz bolsa, vai para os Estados Unidos, vai para não sei o que, para a Europa, trabalha lá, é muito globalizada, vê como necessidade de ter uma experiência internacional. Então, vai aprender inglês, vai aprender espanhol, vai, enfim. Então, apesar de terem entrado em uma boa empresa, em um bom emprego, de ter, às vezes, um bom chefe, vê como necessidade de ter uma experiência outra, internacional, e assim por diante. Então, a questão de retenção não é por essas características, de ter bom chefe, boa empresa, tal. É porque ele vê a necessidade de mais experiência ainda. mas, mas, ainda assim, o bom chefe, a boa empresa, se sente com baixa autoestima. Então, essa é a dureza. A gente vê grandes empresas com dificuldade de reter talentos. Aliás, parece o contrário. Quanto mais o talento é bom, mais ele vai buscar essa experiência internacional. Então, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso chat, perguntando se o senhor já teve alguma oportunidade de induzir um processo de mudança de cultura. Sim. E como que foi esse trabalho? Até, eu acho que é legal contar um pouco até dos conflitos. Sim, eu tenho trabalhado com esse processo de mudança e tenho observado e estudado, né? Então, de novo, é... Então, eu trabalho com isto, o que a gente faz primeiro é um diagnóstico porque a empresa precisa saber onde ela quer ir. Então, são duas coisas, onde ela está e onde ela quer ir. Então, e como cultura não é necessariamente um bloco único dentro da organização, então, por exemplo, um hospital, uma escola, um serviço, uma organização, uma indústria, nem todas as áreas e todos os níveis da organização têm a mesma cultura. eu, no passado, antes de estudar em profundidade esse assunto, eu costumava imaginar que a cultura da organização era única ou deveria ser única. Na realidade, existem traços da cultura que a gente deveria buscar ser muito uniforme, mas tem traços da cultura organizacional que ele deve ser específico de cada área. Por exemplo, a gente quer que a diretoria tenha um tipo de comportamento diferente do nível mais administrativo ou operacional. Então, se é comportamento, a gente quer que, então, esta área de cultura da diretoria seja diferente do nível operacional. Então, você quer um conjunto uniforme, mas você quer traços de cultura diferente. Então, a cultura, parte da cultura da diretoria é diferente deste nível. Assim como você quer, por exemplo, que a área comercial seja mais orientada para mercado, mais para fora do que a área eventualmente industrial que pode ser uma área mais controlada, uma área mais de processo e assim por diante. Você quer que a sua área de contabilidade seja uma área mais orientada para custo, enfim. Então, você pode ter traços da sua cultura diferente de área para área. Então, de novo, pode ter traços de cultura igual para todo mundo, mas traços muito específicos. Então, a primeira coisa é saber onde estamos e a gente faz diagnóstico de cultura. Nós, particularmente, a minha empresa, nós temos uma ferramenta, a gente representa o professor Hofstad aqui no Brasil e ele nos dá uma ferramenta para identificar onde estamos e, segundo, onde queremos estar. Esse onde queremos estar tem tudo a ver com a estratégia da empresa. Então, de novo, um hospital, uma escola, uma indústria pode ter uma estratégia diferente de um banco. Aliás, mesmo de banco para banco, as estratégias podem ser diferentes. Porque você pode ter banco que pode ter uma estratégia específica que exige uma cultura diferente. Hoje em dia, falando aqui muito abertamente, muitas empresas estão tentando copiar a estratégia da Ambev. Todo mundo quer copiar a Ambev, que foi tida pela revista Exame como a melhor empresa dos últimos três, quatro décadas. E tem um excelente resultado. Não só a Ambev, mas seus acionistas. Então, está todo mundo desesperado para ter uma cultura de alto desempenho. E todo mundo quer ter essa cultura da Ambev, que basicamente é uma cultura de muito controle, meritocracia, enfim, e algumas outras características. Mas, fundamentalmente, é de alta meritocracia. mas o fato é que nem todas as empresas conseguem ter essa cultura. Ou, no fato, precisam ter essa cultura ou conseguem ter essa cultura. Por exemplo, numa escola não necessariamente assim, num hospital não necessariamente assim. Então, até que ponto a sua estratégia exige esse tipo de cultura? Então, a questão é para onde você vai, que estratégia você tem e que cultura você precisa ter em função da sua estratégia. então a gente precisa identificar isso. E nesses processos de mudanças os conflitos não devem ser poucos, né? Porque você está lidando com um bichinho chamado gente que tem os seus valores e se você está propondo uma mudança, vamos supor que tem uma pessoa há 30 anos trabalhando nessa empresa, de uma hora para outra você vai fazer um processo de mudança ampliando a meritocracia, os processos de meritocracia dentro daquela empresa. Isso, obviamente, vai gerar um grande conflito. Como que foi nas suas experiências essa... Então, nem sempre, então, é questão de meritocracia, né? Pode ser, pode não ser. Eu usei um exemplo, né? Mais um exemplo, né? Para a gente poder ter uma noção de valor, desse choque, dessa mudança. Então, às vezes você precisa mudar o processo da tomada de decisão. Então, como é que se toma a decisão? Às vezes você tem no anterior, no processo anterior, era um processo muito centralizado de tomada de decisão porque era mais autoritário, eram poucas pessoas que tomavam decisão. E aí, quando você vê, não, então a gente quer trabalhar em equipe, quer incluir mais pessoas, vamos fazer um processo de tomada de decisão mais participativo. Porque no novo desenho a gente quer ser mais inclusivo, quer ser mais participativo, quer ter mais pessoas. Então, não só na diretoria, mas no segundo nível, o processo mais participativo de processo de tomar decisão. Bom, começa que as pessoas não estão acostumadas a tomar decisão. Segundo, o processo participativo é mais lento, porque você vai por mais pessoas, tem que ouvir as pessoas. É muito mais fácil tomar uma tomada de decisão individual. Sem consultar ninguém. Sem consultar ninguém. É super mais fácil. agora, o processo participativo é mais rico. É mais lento, mas é mais rico. Agora, então, todas as decisões precisam ser participativas? Não necessariamente. Então, quais decisões? Então, aprender a ser um processo participativo não é simples. Não é absolutamente simples. Então, que decisões a gente é mais rápido, mais lento? Que decisões a gente precisa consultar todo mundo? Então, por exemplo, só para pegar nessa questão participativa e mesmo falar da meritocracia. Qual é o tamanho do bônus? Quem vai ganhar? É uma curva forçada? Não é uma curva forçada? Enfim. Então, isso é um processo que demora anos. Anos para você ajustar. Vamos demitir quem não dá resultado? Vamos manter? Vamos realmente trocar? Temos familiares na empresa? Essa é uma empresa familiar? Vamos tirar os familiares? Vamos manter? Enfim, são decisões absolutamente complicadas. Então, um dos principais pontos é essa tomada de decisão, até porque os impactos que vão gerar até se vai ser mais lento ou mais abrupto esse processo de mudança faz parte desse processo de decisão. A velocidade da implantação disto eu diria que é uma boa questão. Nós vamos fazer isso rápido ou vamos fazer isso mais lento? e rápido que eu digo é um ano dois e lento é cinco, seis anos. Tá certo. O nosso tempo está acabando, mas eu vou pegar mais uma pergunta que chegou no nosso chat antes de encerrar. A questão é se seria suficiente mudar os processos de trabalho para melhorar essa questão do alcançar o desempenho, ter uma cultura mais focada em desempenho. isso já é suficiente? O que mais precisa ser trabalhado dentro de uma organização? Obviamente cada organização tem a sua peculiaridade que você vai ter que observar vai ter que fazer o diagnóstico. Mas em linhas gerais só a mudança dos processos de trabalho já pode mudar essa cultura para que ela seja mais voltada a desempenho? Eu aproveito para emendar um questionamento que sempre me vem à mente. qual o papel do líder nesse processo de mudança? Não só apenas na questão da decisão mas dos outros aspectos de trabalhar a sua equipe. Nem de longe é suficiente mudar só os processos. De fato tem que haver uma comunicação efetiva dentro da empresa. Claro, eu continuo achando que é preciso clarificar a missão e a visão de valores mudar processos. O Hofstede recomenda que a gente deixe claro os novos ritos da empresa o que são os ritos ou rituais que estimulem rituais que estimulem a nova cultura. Então, se você quer trabalhar com mais segurança você precisa ter rituais que levem à segurança. Então, desde SIPA semana de segurança prêmios para segurança enfim coisas desse tipo e ele sugere também que se trabalhe se deixe claro quem são os heróis que estão na nova cultura ou que vão levar à nova cultura. Então, os heróis são as pessoas que estimulam a nova cultura que trabalham com a nova cultura então, se você quer ter uma cultura mais orientada para cliente por exemplo são as pessoas que estimulam o papo com o cliente que atendem o cliente que trabalham bem com o cliente coisas desse tipo. pode ser um vendedor pode ser uma pessoa de marketing pode ser uma pessoa que atende pode ser a pessoa do call center então, pessoas que trabalham com o cliente por exemplo devem ser valorizadas desde que façam isso bem. Então, ele trabalha com o conceito de heróis que não são necessariamente às vezes não é necessariamente uma pessoa os heróis podem ser uma área você pode ser assim valorizar uma área inteira pode ser pessoas pode ser áreas enfim então o ofsted sugere que trabalhe processos pessoas áreas heróis tudo isso e uma forte comunicação sobre o processo de mudança é preciso fazer o que a gente chama numa linguagem mais de business de change management do processo aí também e os líderes aliás desculpe só mais uma coisa e eu também acho que remuneração fala alto na empresa um dos processos que eu acho que tem que ser trabalhado forte é o processo de remuneração porque quando você muda o processo de remuneração que é um dos processos para a nova cultura ele indica muito claro que é o caminho e o papel do líder claro o papel do líder nós frequentemente trabalhamos também capacitar o líder para que ele esteja capacitado para a nova cultura multiplique e saiba orientar seu pessoal para o novo processo aliás também frequentemente trabalhamos com um novo modelo de competência a empresa passa a selecionar treinar divulgar enfim todo eu diria que o modelo de competências dentro do novo padrão de cultura é absolutamente fundamental então é como instalar um novo padrão de competência um novo chip dentro da empresa que a empresa deve fazer isso aí ela deve passar a trazer gente que tem essas novas competências deslinkadas ao modelo a nova cultura então avaliação 360 enfim tudo isso a partir daí e o gestor deve ser a pessoa que comunica isso tudo dentro da empresa Almeiro infelizmente o tempo acabou a gente já estourou o nosso tempo passamos do nosso limite de 30 minutos mas foi bastante produtivo queria agradecer a sua presença sua disponibilidade agradecer também daí institucionalmente a BRH por o apoio que sempre tem dado as nossas atividades e eu gostaria de lembrar a todos que acompanham a gente aqui no nosso programa que no próximo mês dia 20 de março nós estaremos com o senhor José Luiz Bichuete ele escreveu o livro autor do livro gestão de pessoas não é com o RH e atualmente ele é superintendente da associação congregação Santa Catarina falaremos com ele durante mais meia hora das 10 e meia às 11 horas e espero contar com a presença de todos muito obrigado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri